Meu nome é Boca Teixeira do canal Família Teixeira, alegria total, estamos em São Paulo, tô ali com minha pequena, tudo bem amor? Dá um tchau. 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 Estamos com o Davi, estamos indo aqui agora no açougue, ou talho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a notícia que tá saindo aí, em todos os meios de comunicação, que a União Europeia vai proibir a entrada de brasileiros. Eu tinha comentado há um tempo atrás, não me recordo o vídeo que eu fiz, e uma hater falou que quem era eu pra falar que a União Europeia ia proibir a entrada de brasileiros. A entrada de brasileiros, ela vai ser proibida, assim tá sendo falado nos meios de comunicação, simplesmente porque não conseguimos, né, não conseguimos obedecer ordens, não sabemos higienizar nossas mãos, não usamos máscaras, né, quando eu falo nós, são nós brasileiros. tudo bem que a gente tem que entender que o Brasil é maior que praticamente todos os países da União Europeia, tirando a Rússia, né, a população brasileira é muito grande, então a quantidade de mortos por milhões de habitantes é poucas, comparada a esses países. Mas, essa proibição vai ser feita no caso do contágio mesmo, que a gente ainda tá no meio do vírus, enquanto lá já tá na fase já da volta do comércio. vídeo, então, fica aí no vídeo, assista e a gente vai mostrar, a gente vai falar sobre isso hoje. Beijão, tchau! Estamos descendo agora aqui pra casa, ó, tá vendo? Aqui é o meu bairro, aqui é onde eu moro. Deixa eu abaixar um pouco a máscara pra vocês me ouvirem melhor. Então, aqui é meu bairro, aqui é a freguesia onde eu moro. Aí, ó. Tem que comprar aqueles estabilizadores assim, ó, sabe? Pra não balançar tanto. É, segurou assim. Vamos aqui no mercadinho. Já fomos no talho, agora estamos indo aqui no mercadinho. Olha o tamanho dessa casa como é grande. Realmente, as coisas são muito caras. Tá aqui, ó. A gente comprou ali. Tem as carnes na mão do Davi ali. Né, Davi? Mostra aí as carnes. Cara, essa brincadeirinha aqui vai 70 conto brincando. Isso aí a gente já sabia, é normal. A gente já sabia que o Brasil é caro mesmo essas coisas. Mas... É porque a gente desacostuma, né? A gente vê outras realidades fora do Brasil. Mas é isso aí, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então isso aqui é a feira de São Paulo Essa feira aqui no meu bairro funciona de domingo até as duas, três horas da tarde Quinta-feira ela é noturna, então é uma feira noturna Mas geralmente a gente faz feira de domingo, todos os domingos A não ser que falte alguma coisa na quinta-feira fazendo Então a gente geralmente faz a feira aos domingos e aqui a gente pega ovo, uva, laranja, maçã, caralobola, banana Fizemos aqui uma feirinha, por causa das crianças que estão lá agora Sempre tá comendo uma fruta, é sempre bom Então galera vai acompanhando a gente aí, deixa aquele like Se inscreva no canal pra fortalecer, beleza? Fui, agora vamos no mercado comprar a fralda do bebê, comprar as outras coisinhas que tá faltando E a vida não para, é sempre comprando as coisas, comprando Até a gente fazer a compra mensal A gente não fez ainda porque a geladeira não tá boa Galerinha, voltando Saiam as notícias agora Nos meios de comunicação de São Paulo Do Brasil em geral Também lá de Portugal Sobre barrar brasileiros indo pra União Europeia Eu vou contar um pouco sobre a minha opinião Quero contar um pouco sobre a minha opinião sobre isso Não é algo de termos de discussão Porque é a minha opinião Não é a opinião sua ou do seu amigo Ou da pessoa que tá do seu lado Portugal Não tá errada em estar barrando Não só Portugal, né? A Europa em si não tá errada em estar barrando Entradas de brasileiros Pelo simples fato do Brasil ainda não ter achado uma maneira de conter o vírus A quarentena no Brasil não é uma quarentena social É uma quarentena política São situações que os governadores e os prefeitos fizeram pra poder ganhar dinheiro Compra de respiradores superfaturados Infelizmente no Brasil isso acontece O que eu posso mais falar sobre o Brasil antes de falar de Portugal As pessoas no Brasil não tem a educação suficiente Pra poder ter uma quarentena social Você pode ver que chega na sexta-feira tem som O pessoal fazendo churrasco O pessoal bebendo em grupos Festas e festas e festas A única coisa que não tá funcionando aqui As casas de festa Mas dentro da casa das pessoas estão fazendo festa Eles deram um relaxamento social E esse relaxamento social era preciso No caso da economia Mas se percebe, por exemplo A gente foi na feira Você pode ver aí nas imagens que a gente mostrou Na feira nem todo mundo usa máscara Infelizmente As pessoas são assim E Cara Não é Não fiquem chateados com a União Europeia Não fiquem chateados com Portugal Se você for barrado indo pra esses lugares Conselho do seu amigo aqui Um conselho Se vocês pensam em migrar Se vocês pensam em viajar Se vocês pensam em tirar férias na Europa Vão Depois de setembro E olhe lá Eu ainda seja mais categórico falando Vão depois de janeiro de 2021 Por que eu falo isso? Eu vivi Isso lá Eu vivi Como as pessoas estavam Usando Como as pessoas estavam em pânico Por causa do vírus Eu vi gente Parecia que estava dentro da NASA Eu vi gente vestida Como se fosse um astronauta Só pra você ter ideia Uma viseira Máscara Luva E roupa Impermeável E eu não vou falar que a pessoa está Está errada em estar vestida desse jeito Tem pessoas que Tem pessoas que reagem de cada maneira Entendeu? O que eu posso falar é que Vão depois de setembro Vão depois De janeiro Que eu ainda acho até melhor Migrar depois de janeiro Época boa pra migrar Seria no inverno e não no verão Por que moca no inverno e não no verão Se é no verão que tem emprego Não Portugal tem emprego O ano inteiro Falta pessoas capacitadas pra trabalhar Assim como no Brasil Tem emprego pra todo mundo Falta pessoas capacitadas pra trabalhar Eu cheguei em Portugal no inverno Três dias depois eu estava trabalhando na minha área Eu sou profissional em uma área Então eu fui já profissional em uma área Eu não aprendi em Portugal Eu já cheguei lá sabendo O que eu fazia O que eu faço E o patrão precisava de um profissional Ele precisou Depois dele O outro precisou Depois do outro O outro precisou E depois do outro O outro precisou E quando eu decidi trabalhar pra mim Eu trabalhava pra três Eu tinha três pessoas Com quem eu podia trabalhar E eu ganhava muito bem Vai ser motivo de ouvir De o próximo vídeo A gente já vai estar falando sobre isso E depois no outro vídeo A gente vai estar falando sobre dinheiro também Voltando a falar sobre Portugal Eu vejo o Rui Costa lá Sempre falando Ah se a União Europeia disser Eu vou proibir a entrada dos brasileiros Ele pode estar certo Ele pode proibir a entrada de brasileiros Por causa da pandemia Mas uma coisa eu vou falar pra você Praticamente Praticamente Vou colocar Não vou generalizar Mas vou colocar aí 60% a 65% Das Das empresas 60% vai Das empresas Sempre vai ter brasileiro Sempre vai ter um imigrante brasileiro Trabalhando Os empreendimentos em Portugal A maioria é todo brasileiro Brasileiro já sai daqui Quem quer empreender Já sai daqui Já com o dinheiro pra empreender Em Portugal Ele pode estar dando Um tiro no pé Eu não sei se Ele está dando Mas ele pode Olha o que eu falei Pode estar dando Antes que os haters Vem aqui embaixo Falando assim Ah brasileiro Não sei o que Brasileiro Ele pode estar dando Um tiro no pé Os brasileiros São a maioria Dos imigrantes Que vão pra Portugal São a maioria Dos empreendimentos Que tem em Portugal São brasileiros É Pode estar dando Um tiro no pé Mas É O brasileiro Não desiste nunca Acredito que o brasileiro Vai continuar indo Pra Portugal Espero que vão Preparados Pessoal que está No meu grupo Eu sempre estou falando Então vocês Quem ainda não participa Do grupo Só clicar no link Na descrição Aqui Ou no primeiro link Dos comentários Eu vou deixar também Sempre Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Deixe aquele like Comentem Ative a notificação E se inscreva muito Muito, muito Já somos 5 mil Tchau Tchau